Como está o atual controle da Rússia sobre a Ucrânia? À medida que a ofensiva russa entra em seu 60º dia ou 8ª semana de guerra, foi possível traçar o atual beligerante de como as peças estão se movimentando e se posicionando e o custo humano, à medida que mais de 5 milhões de refugiados saem do país. Na próxima terça-feira, 26 de abril, o secretário-geral da ONU, António Guterres, realizará uma visita exclusiva a Moscou, em meio às últimas acusações e crime de guerra ocasionado pelo Exército Russo, na última sexta-feira, 22 de abril, após o acidente evidenciar que as forças militares de Putin bombardearam de maneira indiscriminada as zonas residenciais, ceifaram civis e destruíram hospitais, escolas e outras infraestruturas civis importantes e culturais. A visita é mais uma contradição da própria ONU, que abaixou a cabeça para as guerras americanas e busca agora se aproximar de Moscou na tentativa de reparar qualquer mal-entendido e trabalhar para a resolução do conflito. Com base nisso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou a decisão do secretário-geral da ONU que será um dia antes de visitar Kiev, que aguarda mais armamentos pesados que poderão chegar dentro de alguns dias vindos da OTAN. Desde o início do conflito, a Rússia conquistou importantes setores costeiros e centenas de quilômetros para o interior da vizinha. Um dos pontos em destaque está toda a região de Domba, seteada pelas tropas russas e forças organizadas para Moscou. E também as áreas ao norte e noroeste do mar de Azov, transfixou Mariupol com dificuldade, dominou grande parte de Kherson e agora Mira, mais outra região extremamente importante ao sul e última base de domínio naval ucraniana, à costa de Odessa. O Instituto para o Estudo de Guerra, fundado em 2009 e com sede em Washington, reportou com base em análise de satélites e inteligência ucraniana que as forças russas provavelmente aumentarão a escala das operações ofensivas terrestres nos próximos dias. Mas é muito cedo para dizer com que rapidez ou quais proporções serão essas ofensivas. Lembrando que o afundamento do Moskivá ainda é o maior símbolo da retaliação a ser feita contra a vizinha e, no futuro, contra a parte do Ocidente que auxiliou as forças ucranianas. A região de Mariupol abriga a mais importante planta siderúrgica de laminação de aço da nação, a Azovstal. Em 19 de abril, tropas russas invadiram uma fábrica que foi quase completamente destruída por aviões russos durante a operação de cerco. Estima-se que quase 2 mil soldados ucranianos, considerados a última resistência de Mariupol, estejam juntos com mil civis abrigados nos túneis subterrâneos das instalações. A ordem que chegou de Moscou, através de mensagem oficial de Putin, limitava-se apenas do bloqueio da instalação até a rendição das autoridades locais. Volodomir não gostou nada disso, diz que irá se retirar das negociações e paz ou cessar fogo, caso as tropas russas ousem tirar a vida de qualquer ucraniano escondido na usina metalúrgica. Conforme a onda russa cresce e rumo ao centro do país, a população teme pela integridade física e mobiliza a migração para outras áreas. Já outras pessoas buscam a emigração. De acordo com o portal de DAS da Agência de Refugiados da ONU, mais de 5,1 milhões de pessoas fugiram do país, desde que a Rússia lançou a Operação Militar Especial. Muitos buscaram a Polônia e outros estados vizinhos, como a Hungria, Romênia e até mesmo a própria Rússia e a Bielorrússia, apesar desta última receber pouca imigração. O Ocidente se manifesta e protesta contra a continuação do conflito, com grupos organizados ligados à ONG se concentrando em diversas praças públicas na Europa, reivindicando punição a Putin e o fim do conflito. Entretanto, esquecem que suas nações são as principais fomentadoras. Reino Unido, Alemanha, França, Polônia e Estados Unidos preparam novos formatos de acordos e envios de armas e suprimentos bélicos que favorecerão a Ucrânia. Os Estados Unidos e outros prometeram enviar ajuda de artilharia, antitanque e defesa aérea a Kiev durante uma videochamada de 90 minutos na terça-feira passada. Serão equipamentos essenciais na campanha defensiva rumo às áreas de Dombas, locais de grande concentração das tropas de Putin, desiblindados a helicópteros de ataque que emitem ofensivas ao longo de toda a linha de frente, de 480 quilômetros nos últimos dias. O controle da Rússia nas margens que segue avançando na linha de frente citada segue agora muito ameaçada dentro de poucos dias, já que a Força Aérea Ucraniana adicionou cerca de 20 aeronaves operacionais à sua frota após receber peças de reposição. O país tem mais aeronaves agora do que há três semanas, embora as autoridades americanas não tenham especificado qual país forneceu as peças da aeronave. As fontes aliantaram que a nação ucraniana e a OTAN trabalharam incansavelmente para obter as peças para colocar os aviões de combate no ar, e isso conterá a invasão da vizinha em andamento. O próprio Departamento de Defesa americano acrescentou que a nação não forneceu qualquer aeronave para Kiev, embora grandes relatos de possíveis adeas Thunderbolt serem transferidos, com base no Programa de Transferência de Armas a Aliados Estrangeiros no Departamento de Estado americano, em conjunto com o Pentágono, uma proposta ainda em discussão e absolutamente detalhada aqui no Área Militar. O presidente Zelensky tem apelado aos americanos para sistemas de defesa aérea e caças de fabricação soviética como uma alternativa a uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, já que a OTAN se recusa a decretar o controle local, o que resultaria em guerra declarada contra Moscou. No mês passado, os Estados Unidos recusaram a proposta da Polônia de fornecer caças MiG-29 que seriam transferidos para a Força Aérea Ucraniana e ativados rapidamente, pois seus pilotos são treinados para esses equipamentos. O presidente Biden, falando a repórteres após a reunião entre aliados ocidentais, acrescentou que os Estados Unidos planejam fornecer mais um pacote de ajuda militar à Ucrânia de tamanho semelhante ao pacote de ajuda de 800 milhões de dólares, que ele anunciou na semana retrasada. A costa de Odessa, ao sul da nação, ainda segue em resistência ao avanço da Rússia. O comércio marítimo normal é impossível devido à presença forte da frota do Mar Negro, não muito longe da histórica cidade portuária. Ao mesmo tempo, há quase nenhuma perspectiva de os russos tomarem Odessa e transformarem a Ucrânia em um país sem litoral, não por enquanto. Como já discutido, há uma grande concentração no Mar Negro, na Crimeia e no leste ucraniano de tropas russas prontas para uma ofensiva rápida e supressora. Tomar Odessa rapidamente sem deixar qualquer baixa civil, mas não será fácil. O Reino Unido e outros países se comprometeram a fornecer armas de defesa costeira. Se os russos não podem chegar à Odessa por terra e não correm o risco de um ataque por mar, o pior que podem fazer ao porto estratégico é lançar alguns mísseis na região contra a infraestrutura militar. O que é, é claro, exatamente o que eles estão fazendo. Mas considerando que a Rússia, em um ponto, poderia ter transformado a Ucrânia em um país sem litoral, as ofensivas com mísseis estão longe de resultar em controle de território. Nos últimos 30 anos, a Ucrânia foi liderada por sete presidentes. O país teve um caminho difícil em direção a um governo independente com duas revoluções, primeiro em 2005 e depois em 2014, momento este que derrubou o presidente, Viktor Yanukovych, um grande aliado de Putin, através de forte apoio da ala ocidental incentivada pelo então presidente americano Obama, que tinha seu vice, Joe Biden. Em 2019, os ucranianos escolheram Zelensky como seu chefe mandatário para guiar uma nação conturbada com a cicatriz da separação da Península ao Sul, controlada pela Rússia a partir de 2014. Assim viram no novo presidente, um ator comediante na Europa, um caminho para se juntar à União Europeia e à OTAN. Mas isso em teoria, pois na prática sua inexperiência política arrastou a nação para a guerra e ao caos. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix. canalara-militar-off arroba gmail.com canalara-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar-of-rata-militar